E esse foi um ponto que o pessoal perguntou muito na semana passada, professor. Enquanto a gente fazia o nosso treinamento do apicultura do zero ao milhão, o pessoal perguntava muito sobre como é que eu vou criar abelha com veneno, que tem lavoura, que tem agrotóxico. Como é que você vai criar? Você vai conversar com o lavoureiro? Você vai conversar com o cara que planta cana? Você vai conversar com o cara que planta soja? Você vai conversar com o cara que planta laranja? Você vai conversar com o cara que planta coco? Vai falar sobre o coco, também esbate veneno, bate veneno também. Bate veneno no coco também. Ah, mas o coco é do Brasil, o coco, por que que dá bicho no coco? Dá bicho no coco porque é monocultura. É monocultura e dá bicho também. Você tem que conversar. Quem tem boca vai ao dentista. Quem tem boca e dinheiro vai a Roma. O trabalho seu é comunicar ao lavoureiro. Como comunicar ao lavoureiro? Você comunica em duas vias. Você faz uma cartinha pra ele. Oi, seu lavoureiro, tudo bem? Aqui é o professor Armindo, eu tenho o apiário aqui no ponto tal, latitude tal, de acordo com o mapeamento que eu fiz. Tá em anexo aqui a cartinha o mapeamento. Aí você mostra o mapeamento pro cara. E eu quero te informar que o meu ponto de apiário, a abelha chega até a sua lavoura. Não tô falando pra você não produzir seu grão, não. Você pode produzir. Eu só quero te pedir que você me avise com 96 horas de antecedência em aplicação do veneno, pra me proteger minhas abelhas. Você faz isso, por gentileza. Assinado pra sua amenda. Você entrega em duas vias pra ele. Entregou duas vias pra ele? Ele vai assinar uma das vias e te devolver. Dando ciência que ele recebeu. Você produziu o que é contra ele? Prova. E uma via ficou com ele. Ele vai te avisar. Ele vai te avisar. O que você vai fazer naqueles quatro dias antes? Na véspera da aplicação do veneno, você vai colocar a tela de escape invertido na entrada da colméia, o alvado. Você lembra dessas terminologias que eu falei pra vocês no curso? Apicultura do zero milhão, o alvado da colméia, a entrada da colméia, a tela de escape invertido é aquela que a abelha entra e não sai. Ela só entra. Então ela capta todas as abelhas do mato e você vai colocar a tela de transporte ainda no lugar da tampa da colméia. Você não vai transportar a colméia. Você vai deixar a abelha presa naquele dia. Ela não vai sair pro mato. Ela vai ficar presa naquele dia. Então você colocou a tela hoje, o lavoureiro aplica o veneno amanhã de manhã. Quando for amanhã à noite, você já pode soltar as abelhas de novo. Nenhuma morreu. É isso que a orientação do MP Federal, ele traz pra você, né Tiago? Lembrando que isso é somente uma orientação do Ministério Público, né professor? Ainda não é lei, mas tem um projeto de lei, de autoria da Companhia da Abelha. O pé do... Música 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 Legenda Adriana Zanotto